Esse tipo de pessoa não vai entrar no céu. Jesus nos alertou sobre quem não entrará no céu. Conforme Mateus 7, 21, nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que seguem a vontade de Deus. Não basta confessar a fé, é preciso obedecer a Deus de coração. Jesus repreende os hipócritas que mesmo fazendo obras em seu nome, não possuem uma verdadeira devoção a Deus, mas são movidos por interesses egoístas. Mas, Jesus destaca a necessidade de uma vida justa. Aqueles que vivem na desobediência e no pecado impenitente não herdarão o céu. A verdadeira fé em Jesus transforma vidas, tornando-as reflexo dos ensinamentos divinos. Por fim, Jesus ressalta a importância do relacionamento pessoal com ele. O verdadeiro seguidor de Jesus tem um vínculo íntimo, marcado por amor e obediência. É nisso que consiste ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Continue acompanhando para saber mais. E é por isso que... O amике é um sintomas que estávamos daughter, não possuem. Tirei que sa습니까 a maioria do som do sofá com propriete intenc 보니까. MPU breathtaking, cara de qualquer coisa. Luz o azul de Jesus tem um publicidade misture ato e caindo ao fim. Tirei que um público e modernamente18 vai divulga mais. Veja que há um público. Obrigado.